Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No mês passado eu postei aqui um vídeo para vocês que foi esse vídeo aqui e que foi uma empresa nova que você ganha dinheiro com transcrição de áudios. E nesse vídeo eu falei para vocês que tinha dois projetos, um pagando 10 dólares e um pagando 7 dólares. Eu vou mostrar aqui para vocês como está o andamento aqui dessa empresa para mostrar para vocês se esse site paga, se não paga, se vai pagar Então eu vou mostrar esse processo aqui para vocês, tá? Mas antes, se você ainda não é inscrito no meu canal, se você gosta de receber conteúdos de dicas de sites e aplicativos para você estar ganhando uma renda extra na internet, se inscreva no canal e já deixa seu like aqui para ajudar o canal a crescer, tá bom pessoal? Então vamos lá. No vídeo eu falava dessa empresa aqui, a DataForce. Essa empresa aqui é uma empresa focada 100% em projetos de transcrição de áudios. Então, logo no início aqui tem emprego disponível, tá? E aqui embaixo aparece trabalho concluído, que foi o projeto que eu fiz que estava valendo 10 dólares. Porém, eu já fiz esse projeto faz um mês e a empresa ainda não pagou. Então pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês para mostrar como que está o andamento aqui do pagamento dela. Concluí o trabalho de 10 dólares, está aqui, ó, concluídos os 111 áudios que eles me pediram. Porém, eles ainda não pagaram e eu estava até um pouco preocupada, mas olha só o que eu recebi aqui, tá? Eu recebi um e-mail dessa empresa falando como que está o procedimento para poder eu receber dela. Então é muito importante você acompanhar o seu e-mail, porque todas as informações referentes a essa empresa vai chegar no seu e-mail. Então abrindo aqui, ó, chegou o e-mail, tá? Dá uma olhada para ver se chegou o e-mail aqui, ó, tá vendo? Da própria empresa, chegou o e-mail. Vamos traduzir esse e-mail aqui. E nesse e-mail fala assim, ó, Obrigado por sua participação no nosso projeto de áudios. Nós realmente apreciamos seu tempo e esforço até agora. Observe que o pagamento por esse projeto será processado assim que a equipe de garantia de qualidade confirmar que todas as suas gravações atendem às diretrizes comunicadas. A fase de garantia de qualidade está demorando mais do que inicialmente prevista devido ao grande volume de envios, mas tenho certeza que seu trabalho está sendo avaliado. Então aqui, pessoal, só para mostrar para vocês, ó, não haja necessidade de regravação. Nossa equipe de pagamento entrará em contato com os dados para pagamento. Fica de olho no seu e-mail. Por quê? Porque a empresa está avaliando os áudios. Foi uma demanda muito grande. Eles receberam muitos trabalhos, então muita gente se inscreveu. Então acompanha seu e-mail, vê se você recebeu esse e-mail aqui da plataforma, tá? E fica de olho porque eles vão te enviar um e-mail solicitando suas informações para você receber dessa empresa, tá? Mas pode ficar tranquilo que a empresa vai pagar. Se você fez, né? Se você se inscreveu nessa empresa, dá uma olhada aqui em trabalhos concluídos e vê se está aqui o trabalho concluído com 100%. Se tiver, acompanha seu e-mail que em breve a equipe dessa empresa vai entrar em contato com vocês por e-mail para efetuar o pagamento. Mas precisa acompanhar o e-mail, porque se eles te enviarem um e-mail pedindo os dados para pagamento e você não enviar esses dados, você não vai receber dessa empresa. Lembrando que essa empresa tem dois projetos. O projeto aqui paga 10 dólares, que é esse projeto aqui de enviar 111 áudios e tem um outro projeto que está em aberto ainda, que é de 7 dólares. Então fiquem atentos ao e-mail de vocês, porque em breve eles vão estar enviando aí as informações para te pagar referente a esse trabalho de 10 dólares e em breve também vai estar falando sobre o outro trabalho que a gente se inscreveu aqui também, tá bom? Eu resolvi fazer esse vídeo só para passar essa informação para vocês, para deixar vocês atentos aí e acompanhar o e-mail de vocês, porque todo o passo a passo para receber dessa empresa vai ser enviado diretamente no e-mail de vocês, tá bom, pessoal? Então é isso. Se você ainda não é inscrito no meu canal, ainda não me conhece, é a primeira vez que você está assistindo aqui um vídeo meu, tá? Foi esse vídeo aqui que eu falo sobre esse trabalho. Esse projeto não está ativo mais, então se você resolver assistir esse vídeo aqui, o projeto não está ativo mais, mas você pode se inscrever na empresa, porque mais para frente pode ser que abra mais projetos, tá bom? Então eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo falando sobre essa empresa e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho das notificações aí para estar sempre recebendo a novidade. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.